Um pouco de assunto, a gente vai falar agora de basquete feminino, porque as meninas da Águia sofreram a primeira derrota na fase de realinhamento do Campeonato Paulista da modalidade. No último sábado, jogando fora de casa, as joseenses foram derrotadas pelo Catanduva por 6x6 a 54. Os destaques do São José, aliás, o destaque do São José foi a ala Alana Gonçalo com 16 pontos. Mesmo com a derrota, as joseenses lideram o grupo nessa fase de realinhamento do Campeonato Paulista. Paulo, a primeira derrota, o São José que na primeira fase vinha de altos e baixos, mas agora teve duas vitórias na parte de realinhamento. Conheceu sua primeira derrota, não foi por um placar tão discrepante, mas é uma derrota ainda assim. Sim, com certeza. E foi fora de casa também. Então, Catanduva é uma das equipes fortes nessa fase de realinhamento. ter um elenco parecido com o São José a nível de competitividade. Ponto positivo para a Alana, que ela vem conseguindo manter essa regularidade, junto com a Pathy Teixeira, tem alavancado a atuação das meninas. Acontece, tropeço faz parte, é corrigir os erros agora, porque tem muito campeonato pela frente. Pois é, levantar a cabeça agora e seguir, como o Paulo disse, tem campeonato pela frente. Quem sabe aí, mais para frente, o São José consegue uma boa colocação e se classificar para as fases finais também, para os playoffs. E aí E aí E aí E aí Obrigado.